Fora pessoal! Beleza! Quem tá falando com vocês é o Igão. Hoje pessoal, resolvi trazer pra vocês um gameplay diferenciado que é o Dirt Rally 2.0. Eu tô jogando hoje com volante Logitech G27, então eu espero que vocês curtem. Não esquece de se inscrever aí embaixo se você não for inscrito ainda, clica no botãozinho vermelho aí pra você não tá perdendo nenhum vídeo aqui do canal. E também não esquece de deixar o like, é muito importante pra você tá fortalecendo o nosso trabalho aqui no YouTube. Beleza, manos? Recado dado e bora então pro vídeo. E direita 2, abre sobre alto. E esquerda 1 longa, fecha. E direita 2, abre sobre alto. E esquerda 4, fecha pra 2. E direita 1, abre e esquerda 2. E direita 1 longa, abre e esquerda 4, fecha e abre e não cortar. E direita 6, e não cortar. E virar esquerda 2 longa. Abre e fecha pra 3. E direita 3, fecha. Esquerda 6, direita 6. E esquerda 1, fecha. E direita 6, e manter a esquerda e direita 1 longa. Abre. E esquerda plana, 30. E direita 5 longa, abre sobre alto. E esquerda 4. E direita 3, cautela. Esquerda 4 longa, fecha pra 3. E não cortar pelo cordão estreito. Abre, 30. E esquerda 3 longa, fecha. E direita 5, estreita. E esquerda 2, fecha. E direita 6. E esquerda 4, cautela. E direita 5 longa, fecha pra 1. E esquerda 6, sobre alto. Abre, mateira direita sobre 60. E esquerda 3. E direita 4. E esquerda 4, muito longa. E direita 3, muito longa. E direita 4, abre sobre alto. E direita 1, fecha. Abre. E esquerda 3. E direita 5. E não cortar. E esquerda 4, muito longa. E direita 5, sobre alto. E esquerda 3. E direita 5. E não cortar. E esquerda 5, sobre alto. E esquerda 5, e esquerda 5, e esquerda 5, e esquerda 5, e esquerda 1, e esquerda 1, escondida. E não cortar. E longa, fecha. Manter a direita sobre 30, não cortar esquerda 5, e não cortar direita 1 longa, abre, esquerda 2 fecha, e direita 1, abre sobre alto, e esquerda 3, e direita 5 sobre alto, abre longa sobre alto, devagar, esquerda 4 longa, fecha, para 1, fecha, e direita 1, fecha, manter a esquerda sobre 40, direita 5 sobre alto, muito longo, fecha, e esquerda 4 longa, cautela, fecha, e direita 4, abre sobre alto, 30, esquerda 5, fecha sobre alto, e direita 5, e esquerda 3, fecha, e cortar direita 6 sobre alto, devagar, virar para gancho aberto, esquerda escondido, não cortar, e direita 6 sobre alto, e salto, devagar 20, não cortar, gancho aberto, direita, abre, fronteira direita sobre 30, alto, esquerda 3 longa, abre, e direita 4 longa, abre sobre alto, e direita 4 longa, abre sobre alto, e esquerda 3, abre sobre alto, e possível salto, sobre chegada 60, pareceu bom, mas vamos ver os resultados.